Música Fala rapaziada, beleza? O FU E AQUI SE VINDOS A MAIS UM VÍDEO E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Dimensão X E estamos aqui no episódio acho que 44 se eu não me engano Eu não sei certinho em que episódio a gente está Mas é 44 ou 45 né E bom, no último episódio a gente começou a evoluir o nosso Poli Wheel né E ele mano já está level 31, olha aqui que bonitão que ele já está Poli Wheel Poli Wheel E tem uma Pony que está tentando me matar Toma, toma, beleza E bom, galerinha, se você gosta dessa série aqui e quer mais Por favor não esquece de avaliar o vídeo aí com o seu like Desde já que é muito importante mesmo para a série continuar, beleza? Então mano, se você quer que a série não acabe, velho Por favor, já largue o dedão do like aí embaixo, beleza? Bom, deixa eu jogar aqui, olha aqui e vou jogar o Dragonite agora, está dando uma travada monstra, velho, esse negócio Outragem, tchau Ele perdeu o Mud Shot Eu adoro aquele lugar da Rain Dance, vai Caraca, está lagando, hein, velho? Está lagando, eu não sei por que carambas, mas ele está dando uma lagazunha Está dando uma lagazunha monstruosa Mas beleza, acabou já Ah, é porque está perto do bioma Está perto do bioma que foi colocado, tá ligado? Porque está dando uma lagazunha, beleza Vamos embora daqui Vamos embora, vamos embora Eu queria evoluir ele já, velho Para um... Para... É para o Rat que fala? Não sei se é poliurat ou... Não sei pronunciar o certo Olha isso, mano, perto desses biomas como que trava, velho Olha isso Porta de bioma que não é do Minecraft normal, velho O negócio trava monstruosamente, velho E também porque, sei lá, essa floresta, acho que lago um pouco também Vamos lá, é... Opa, cana-de-açúcar Cana-de-açúcar é muito importante Cana-de-açúcar é bom para a gente fazer o... O Harry Candy, né, o doce raro lá, né Que se não me engano a gente tem 31 ainda, velho Caraca, velho A gente tem 31 docinhos ainda, velho Beleza, ótimo, ótimo, ótimo Melhor para a gente, velho Eu vou guardar ele para... Mano, será que eu deixo o meu Blood Skin Level 100, mano? Vamos deixar, vai, vamos deixar, vai, vamos deixar Vai, 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 vai Vai Vai, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 100 O nosso Blaze Skin está level 100, velho Level 100 Meu pai amado Eu acho que ele é um dos pokémons mais fortes da série, sério mesmo Eu acho que ele é um dos pokémons mais fortes da série, velho Fora aquele Gliscor do Montalvon Nossa casa é aqui, lol Nossa casa é aqui, lol Aqui é um Charizard level 49, beleza Vamos jogar aqui, ó Aqui Aí coloca o Blaze aqui Me respeita, vai Toma um hit aí, beleza Eu não sei, o Dulic, eu não sei que level que ele evolui, velho Eu não sei que level que ele evolui pra coisa, mano Pra... Polo Red Polo Red Vamos ver se o caso mudou alguma coisa aqui dentro da casa Eu creio que não Não mudou nada, né? Beleza A Master Ball do caso está aqui, será? Tá nada Tá nada Você acha que o Português deixou a Master Ball dele aqui? Você acha que o Português deixou a Master Ball dele aqui? Você acha? Que o Português deixou? Lógico que não, velho Beleza Vou deixar aqui dentro Beleza Tudo certo Hum, a gente começou outra Orb, né? Essa Orb aqui está full já, não está? Orb full, beleza Essa Orb aqui está cheia, beleza Beleza, 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 beleza Então, bora começar então, galera A fazer o negócio de gelo, velho Nossa senhora Boa, mano A gente vai começar a fazer o negócio de gelo agora Que vai vir um Articuno, né, velho Eu queria tanto um... Os Aptos, velho Eu queria tanto spawnar os Aptos, mano Nossa Isso aqui eu não acho, velho, o templo dos Aptos, mano Isso que é o duro Que eu não acho o templo dele, mano Nossa, não tem nenhum Pokémon level alto por aqui, velho Pra eu batalhar com uma Poliwatt, com uma Poliwatt, na verdade Caraca, meu Aqui Caraca Aqui Foco do Lash, beleza Ele é Giant, meu Ele é Giant? Summary Ele é Giant, beleza Ótimo, 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 ótimo 17 Caraca, meu Não vai ter coisa level alto aqui, mano Que droga, velho Não vai ter Pokémon level alto aqui, tá? Deixa eu realar aqui Beleza Boa, 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 boa Mano, ainda tem alguns doçalos, eu podia dar pra ele, né, velho Ah, eu vou dar, vai Vou dar, vou dar, vai 34 35 36 37 Dependeu o Belly Dream, não quero 38 39 40 41 42 43 Dependeu um ataque de luta, mano Vou colocar aqui 44 45 46 E pronto, beleza Eu devo voar o level 50 e pouco, mais ou menos, se eu não me engano E, mano, ele é bom porque ele é um Pokémon de luta E um Pokémon aquático, tá ligado? Por isso que eu quero ter muito ele na minha equipe no lugar do Scyther, velho Eu precisava colocar um Pokémon de grama também na minha equipe, né, velho Putz, mano, tá complicado, velho, tá complicado formar uma equipe certinha, velho Ah, eu tenho um Lockdown e o Dragon Mind, que é normal, eles são normais, não são? Deixa eu ver Ele é voador e coisa, deixa eu ver Ah, não, 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 nada a ver Folho de água, granger e coisa Beleza, beleza, tudo certo Tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo Eu quero ver quando eu pegar algum lendário, velho O que eu vou colocar na minha equipe, mano Complicado, velho Mano, eu quero você, tio Bom, galera, spawn num Infernape aqui Eu não tenho Infernape ainda Eu vou batalhar contra ele, vai Deixa eu mandar esse daqui Não tirou nada Deixa eu mandar um Water Gun aí, então, vai Outro Water Gun Nossa Nossa Que ignorância é essa, tio Nossa, eu quase usei a Park Ball, velho Entra, 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 entra Caraca, velho, é forte, mano Esse Infernape tá forte, hein, tio Vai, vai, entrou, 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 entrou Duro que se eu der algum ataque com o meu Lockdown, ele vai matar, velho Vai, vai, vai Caraca, ele tem Close Combat Eu quero ele, eu quero ele, eu quero ele Eu quero ele Além dele ser grande, eu quero ele Tem Close Combat Vai, vai, vai Caraca, meu Eu falei, velho Eu falei que eu não ia conseguir Mano Ai, que raiva que me dá disso, cara Que raiva que me dá disso O Pokémon Nossa, que raiva, mano Nossa Senhora, mano Quantos faltam pra encher essa bosta dessa Orbe? É Frozen Aqui 360, beleza Tá Vamos aqui, realar então o PoliReal, mano Nossa, que raiva, mano Fico bolado com esse bagulho Nossa, o nosso Blitz aqui não tá level 100, velho Caraca, tio Nossa, Duro que não vai prender mais nenhum ataque, né, velho Hum, que chato Mas beleza, beleza, beleza Calma Mas eu posso dar uma de brincadeira aí com a minha cara Beleza Dragonite Outrage Beleza Mano, os meus Pokémons estão começando a ficar fortes, hein, galera Os meus Pokémons estão começando a ficar fortes, hein, velho Meu Tiranitar e coisa com Com coisa, velho Aperto, vou trocar aqui, mano O Ritmon ali vai tomar uma cor ali Pelo amor de Deus, né Mas bom, galerinha, velho A gente fez bastante coisa no episódio de hoje Deixamos o nosso Pokémon O nosso Blaziken level 100, velho Primeiro Pokémon level 100, mano Da série, velho Então, eu espero que vocês tenham gostado aí, beleza Se você curtiu, você já sabe Você deixa o like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante, beleza Então me segue lá que é nóis E é isso aí, galerinha Então, deixa o like favorito E é isso aí Um beijo Um abraço E fui